canal e tec por esse vídeo aqui vou mostrar um defeito muito comum que acontece nessas caixinhas de som não só desse modelo aqui ó qualquer tipo de modelo de caixinha de som tablet celulares qualquer tipo de aparelho que possui o conector esse conector v8 mini v8 é que é o v8 está aqui ó todos os aparelhos que possui esse conector ele possui um defeito crônico quando a solda não é bem firme não é só da boa o fabricante na utilização da boa que acontece você vai lá com o técnico ele vai ele não vai trocar o conector que o conector não está quebrado você bota lá para carregar não acende a luzinha de jeito nenhum votar que você vê aí você coloca o conector e não acende nada mas é o conector que está quebrado não é o conector que está quebrado então aqui eu vou mostrar pra vocês como é que você resolve se defeito aqui facilmente sem esquentar sua cabeça sem gastar dinheiro você mesmo pode fazer na sua casa desde que siga alguns procedimentos que eu vou mostrar agora você vai desconectar a plaquinha aqui né você vai desconectar a plaquinha do chassi da caixinha e você vai notar que tem um conector aqui e dá pra ver lá os pininhos do lá dá pra ver os pininhos então o que acontece na verdade o conector não está com defeito ele nunca teve defeito o defeito foi que o fabricante da caixinha colocou uma solda de baixa qualidade e quando você encaixa e desencaixa o conector lá de todo jeito colocando puxando de todo jeito essa solda vai se desprender e vai se danificar e não vai mais carregar o aparelho então o que você precisa de fazer você vai precisar de uma pasta de solda né pasta de solda apenas isso uma pasta de solda né de material só vai precisar desse um ferro de solda a pasta de solda botou lá e agora nós vamos apenas a economizar dinheiro aqui isso funciona para tudo para celular para tudo vamos apenas passar ali o ferro do jeito que eu tô passando aqui ó de cima para baixo não precisa de você verificar o que tá acontecendo lá se você fizer do jeito que eu tô fazendo de cima para baixo não vai ter defeito nenhum ok ok vamos conectar de novo conecta o carregador e vamos ver o que vai acontecer deixa eu encaixar falar a caixinha já carregando naturalmente como deve ser carregada ó fiz alguma coisa aqui não troquei algum conector não troquei alguma peça não apenas só o da fria então antes de você levar seu celular para um técnico se você souber abrir ele e tiver um carro de solda faça isso porque seu conector na grande maioria dos casos vai estar em ordem é apenas a solda fria do fabricante então é isso meus amigos efeito corrigido em poucos segundinho vou ganhar agora o que 50 reais em cima né 40 50 reais em cima para você passar dez segundinho consertando um aparelho então é isso até a próxima valeu se inscrevam aí no canal não se esqueça disso de escrever um canal porque sempre tem vídeos aqui melhores né vídeo novidades e é dicas que ninguém não tem por aí porque os carros escondem o jogo estão ganhando dinheiro porque eles vão mostrar o ouro para vocês então se inscreva aí no canal que um eu ganho dinheiro mas também eu devido com meus telespectadores do canal então é isso até a próxima valeu